No ano 2013 eu tenho um balanço na vida Dia 5 de janeiro eu perdi a mulher querida E por ele 3 de limpa que só roubei a periga Só Deus sabe que nesse mundo eu falo nessa vida Só Deus sabe que nesse mundo eu falo nessa vida A pequena embalagem já foi eu quem me falei Que de velas me morreu, ele só me continuou Foi o cura do Brasil e o meu cére de abdô Caí pra casa, caindo pra perder o filho primeiro Encontrei-me chorando o tamanho de Deus Até ali eu pensava naquilo era pesadelo Mas era tudo verdade, foi um sonho verdadeiro Foi o cura do Brasil e o meu cére de abdô Aquele dia no caixão Atrás dele ia chorando o outro Que de separação Cada passada que eu bava, meu cérebro, a dança no caixão Foi o cura do Brasil e o meu cérebro, o meu cérebro, a dança no caixão O meu cérebro, o meu cérebro, a dança no caixão O meu cérebro, o meu cérebro, a dança no caixão Eu sou todo mundo, mas não é melhor sem você Você fez o cura do Brasil e a dança no caixão E me perdi o caramba O coração quando se ama, ele se separa e venece a fé. O coração quando se ama, ele se separa e venece a fé. Alelui!